Música Salve galera, tô com a classe paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá, um vídeo desta conta do zero Dá para lembrar que na descrição vai ter a playlist completa com todos os vídeos, lives aqui desta conta do zero Mostrando todos os melhores locais do modo econômico, beleza? Para você poder estar economizando e evoluindo aí muito rápido no jogo Tá, hoje esse vídeo aqui galera, eu vou, deixa eu entrar aqui, eu tô no laboratório do Porto, tá galera? Eu vou construir ali a farm de algas, tá? A fazenda de algas ali que ela ajuda demais para você que tá querendo ou tá focando aqui no, dentro do laboratório, tá? Porque ali a gente vai precisar dos seguintes materiais, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui ó Esse reator biológico aqui, ele vai precisar dos seguintes materiais para ele poder estar funcionando, né? Eu tô no level 1, vou até evoluir isso daqui depois, né? Era para eu ter trazido já esses recursos aqui para poder estar evoluindo Porém o cimento ele vai estar utilizando na parte de fora Falando nisso, deixa eu pegar porque foi faltando um cimento, né? Beleza? E o melhor combustível aqui no caso seria as algas, né galera? Dá para você estar utilizando semente, entre outras coisas Porém, as algas ele pode ver que ela vai dropar 50 pontos, né? Deixa eu lá pegar lá que eu acabei esquecendo de pegar aqui fora aqui Certo? Considera deixar já o likezão aí no vídeo, mano, que fortalece demais Se é novo no canal, já se inscreva também para você não perder nenhuma novidade do Last Day aqui Se você gosta, você vai ficar por dentro aí das novidades com certeza Certo, galera? Ó, deixa eu ver aqui, pronto Já ficou mais três aqui Deixa aí Deixa aí Deixa... Vamos entrar aqui de novo, tá? E agora a gente vai fazer aí a fazenda E essa alga, galera, dá para a gente poder estar conseguindo lá na farm de areia, né? Na ilha morta E no farol Porém, aqui, quando a gente faz essa parte aqui Vou mostrar para vocês o material que precisa Está vendo, ó Ó, aqui é na minha conta do zero, tá? Ele vai pedir esses seguintes materiais aqui A gente consegue produzir a nossa alga aqui mesmo, tá? Isso vai ajudar demais Então, preenchido com sucesso Olha aí, bem legal mesmo, né? E vamos finalizar finalmente esta construção aqui Galera, ó que coisa boa, hein? Beleza? Olha aí Tranquilo, né? Agora a gente vai precisar desse seguinte recurso aqui Para poder estar colocando aqui, ó Beleza? E este aqui, galera Para poder estar transformando em algas Olha aí O projeto Por enquanto, só dá para fazer isso daqui Então, um catalisador serve para fazer duas algas Eu estou com muito disso daqui, tá? Então, eu vou estar utilizando isso daqui agora Bastante Você pode estar esperando aí Uma hora Cada duas algas serem formadas Ou pode estar utilizando moedas Que eu não aconselho muito de estar utilizando isso daí, né, galera? E tem um vendedor aqui Para poder estar trocando as armas com ele E olha aí Deixa eu tirar isso daqui Fica bem bonito mesmo aí, né, galera? Essa farm aí De algas Cara Sensacional Muito louco Galera, comenta o que você achou aí Se você já montou essa fazenda aqui Eu vou trazer mais algumas dicas Abrindo também as carteiras Os setores aqui, né? Abrindo todas essas caixas Já tem, né, galera? Nas lives e tudo mais Por exemplo, eu vou fazer um vídeo separado aí, galera E se você que assistiu aqui Eu gostaria de agradecer mesmo aí Pelo apoio, tá? Cara, ajuda demais Você deixando o seu likezão O seu comentário do vídeo aí Se você puder e quiser, é claro Se torne membro, tá? Do canal aí Tem todos os benefícios O grupo do WhatsApp Para você poder estar entrando Interagindo com a galera aí E tem a opção também do Pix, tá? Eu já vim direto Aqui E o youtuber não pega os 30% dele, né, galera? O youtuber fica com 30% de toda a monetização E ultimamente aí Tá bem passado Trabalhar aqui com a plataforma Eu espero que melhore isso Quanto antes, né, galera? Porque pra gente poder Pra gente continuar produzindo conteúdo A gente precisa estar Tendo a renda Pra estar mantendo Isso daqui, né, galera? Beleza? Então eu conto muito com a sua ajuda aí, mano Compartilhe para o máximo de pessoas que puder Grande braço Sucesso! Mandar um salve aqui pra galera Aqui, ó Já tava esquecendo já, hein, mano? O Grande Bruno Membro parceiro do canal, hein, galera? Debora Evelyn Jaiusso A Pandinha Maruá Luan Picotti E Kelmi Adriano Oliveira Grande Casquinha Olha o Freg aí, galera Karina Banque Guerra Jonas Adestrador de Calvos Isael Alves Santos E o Debrudo Valeu, galera Todos os membros aí Que fortalecem aí Tá? Os Darks Aprendiz Brigadão mesmo, tá? Tamo junto Grande abraço E... Fui! E...